Você vive falando que está sozinho e não ama ninguém Vive sempre isolado, se entrega à tristeza, isso não te faz bem O amor que sonhava partiu, foi embora e te desprezou Te deixando pra sempre, a sua esperança também se acabou Não fique triste assim, não vale a pena esperar Não pense mais no passado, te dou nova vida e vamos amar O mundo é muito bom, devemos aproveitar Esqueça toda essa dor, vamos viver de amor Sem nos preocupar Você vive falando que está tão sozinho e não tem ninguém Vive sempre isolado, se entrega à tristeza, isso não te faz bem O amor que sonhava partiu, foi embora e te desprezou Te deixando pra sempre, a sua esperança também se acabou Não fique triste assim, não vale a pena esperar Não pense mais no passado, te dou nova vida e vamos amar O mundo é muito bom, devemos aproveitar Esqueça toda essa dor, vamos viver de amor Esqueça toda essa dor, vamos viver de amor Sem nos preocupar Lá 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 lá... Amém.